O Corinthians precisa hoje, um zagueiro urgente, bom, tá certo? Lateral esquerdo eles vão apostar nesse menino. É pouco, precisa ter mais um. Precisa de um centroavante bom e um meia, um meia. Aí eu acho que se o Carilli vier, que eu acredito que ele venha, com três caras aí, pelo menos dois, bacana, e um que pode vir a ser algo, eu acho que o Corinthians pode vir com um time forte. Mas pera lá, pera lá, esse pode ser o que, o Sassá, ele não é esse jogador. Não, eu não tenho informação que o Sassá vai com o Corinthians. Só colocar como exemplo aqui. Eu hoje traria, já falei, eu hoje traria Rafael Sobs. Então, mas esse também não é esse cara, Benjo. Eu traria o Rafael Sobs. Hoje o Rafael Sobs não é esse cara que vem pra desequilibrar, não. Pra mim é um baita jogador. Ele foi, ele foi, hoje não é mais. O que eu queria falar do Sobs é o seguinte, eu discordo quando você fala, não, mas nesse time capenga o Sobs joga. Negativo. O Rafael Sobs pra mim hoje é titular no Corinthians, titular no São Paulo, titular no Santos, titular no Flamengo, titular no Vasco, titular no Atlético Mineiro, titular no Grêmio hoje, talvez não, titular no Inter. Eu não acho. No Inter, você tira quem? Não, mas tudo bem, você tem direito de não achar, não tô discutindo isso. Eu tô falando que eu acho, que na minha opinião, o Rafael Sobs, se vier pro Corinthians, eu traria.